Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirulandelli. Como é que vocês estão, galera? Eu espero que 100% é o seguinte, mano. Finalmente a gente tem o vislumbre de um novo trailer do Black Myth Wukong, tá? Aquele jogo daquele macaco muito insano que espanca um monte de bicho, tá? Com gráfico, mano, fora do normal, tá? Isso sim é um jogo de nova geração, certo, galera? A gente tava com dúvidas, né? Sobre se o jogo realmente ia existir, se ele ia realmente sair. Sim, galera, ele vai sair sim, tá? A desenvolvedora disse que ele vai sair, mas que ele não chega. Pelo menos até 2023 ele não vai estar nas lojas, certo? Mas vamos curtir esse vislumbre desse trailer, né, mano? Vamos ver esse novo trailer, que inclusive tem novas imagens também de gameplay, que parece que ficou muito insano. Belezeira? Vamos lá conferir. Game Science. Vamos ver como é que tá essa obra de arte. Caraca. Detalto de cenário, tá incrível, né, velho? Detalto de cenário, tá incrível, velho? Eita, transformou em outro bichão, né? Eita, transformou! Eita, transformou! Eita, transformou! Eita, transformou! Que da hora, velho! Eita, transformou! 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 Eita, transformou!